Vacilão não aguenta, tropa de barueri Se fala muito corre, tchau, te moço faz-me rir Só fecho com os menor daqui, cês não tanca faca É mó pedreira, eu vou me divertir Sou barueri, sou barueri Dessa vez eu me ouvi, iaia Fechadão com os corre, tô mais velas no Mustang E o céu tu entra em choque, vento minha gangue Andando de bloque, tô mil graus Portando os malote, paro ele e me deixa mais forte Vacilar, tá fit da block Tô viajando, próximo, cordão pelo ano Vim pra o mano das amas de choque Chama, sou chusão, favela vem ser, faz parte do plano Dando fuga nos copos, porque ontem eu roubei A carga dos brancos, eu mano sou franco Dessa vez eu sou dono Barueri, mano, é um show Yeah, oh, wow, wow Wow, wow Yeah, oh, yeah, oh Barueri, mano, é um show No barueri, mano, é um show